E muito bem montanhas para cair! Família agora vocês comigo! Tem multa? Quer vir aqui? Estou bem nervoso! Não! Não! Vai ser f*** da mãe! Não! Vocês! Não! Vocês! Não! Estava aqui a acabar mal! Estou muito nervoso! Corina! No S&P? Corina! Só dos Triggers? Não do S&P? Não do S&P? Estão a perceber que é para todos os... Olha só, te dei as guias na missa mesmo. É onde eu preciso. Desde criança que eu ouço o silêncio, não, não. Vim muito subir montanhas para cair do precipício. Vim tanto ficar na merda, cair sem paraquedas na rua, a cravar moedas para poder matar nada mais. Agora está a f*** o homem da fortíssimo. O som durante o verso, parece que não tem nada. Mas tem? Mas parece que não tem. Olha, tem isto? Toquem lá, toquem lá se faz favor. E o quê? Eu só vim dizer já! Pensava que era já? Então falo mais um bocado no início. Ya, e depois fazemos a cena. E agora sim. Mais alto eu só vim dizer já! Ya! E o culi seu eu só vim dizer já! Já me entrou algo. Demora, dê-me assim 5 minutinhos. Dê-me 5 minutos. Vou falsificar então. Vocês me baixam logo por quê? Porque o mal entra em palco. Para ficar de frente, eu meto logo no primeiro som. Imagina assim que eu saio, que é o primeiro intervalo, que é passar 3, 4 sons ou 4, 5 sons. Eu saio, exatamente. E vocês já podem coisas, metem-se todos. Estás a ver? Dão um nó. E sigam a Marinha. Eu queria ir à tarde, estás a ver? Rodar outra vez tudo, tocar duas de cada e a segunda gravar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ver. Legal. Esse aqui é o Carpante Mal. O que é que foi? É um e meio. Posso ir? Obrigado. Está aí a buscar, senão, verdadeiramente? Eu sou o Bastardo, que a Tuga Pariu que vai contra-a-correndo para viver os próximos idades. Eu acho que isso é uma padrada. Fé! Fé! Deus! You gotta have faith! Fé! Fé! Então esta tica... E não é foda o arranjo está bonito porque não é o... Está lindo, maluco! Está lindo mas assim não quebra o arranjo e não quebra a dica. Chamem-me louco! Família, agora vocês comigo! Quando o corpo... Isso é fiz. E até ajuda que assim a malta canta contigo. A dica não é a mesma. Não é por quem tu és porque nem a vida mudou o teu. Ah, mas não me choca, mas não me choca também, mas não me choca não, pô, bora, mano, eu quero que isso seja bonito, mano. Vira que eu tenho multa? Eu tenho! Dá-me a ver, que eu tenho dois euros, p***. Vais a brincar, não do que aí. Desde de manhã. Vê se tem o 28. Canal 28. 28, 28, 28, 28, 28. 31. Ah, está joão. O que eu preciso é, mais voz do Rusty, preciso mais do Urico. Eu conviccio, eu conviccio! Posso fumar? Posso fumar? É porque estás aqui meio a abanar a cabeça, tipo, eu avisei-te. Eu avisei-te. Ou após o refrão de homem, sabe, vai entrar, porque é que me deu tudo a cantar. A vida também me deixe sentir. Dias que saio de casa, nem um sem vontade, mas eu me levanto. Desde a criança que eu ouço o sirene. Salto alto. Começa sozinho, enquanto está lá, pumba, a sirene depois vai começar a tocar, fundo. Vêm dois bofins a estar contigo, pumba, duas mãos atrás das costas, um de cada lado a levar-te, vais-te embora, final do show, pumba, acaba, show. Obrigado. Obrigadão. Este live está alguma coisa, maluco! Eu nunca fui homem do Bang Bang, mas a minha firma tem dedo, é? Eu fico aqui. Um, dois, três. Você quer ver tudo? Aconteceu. Olha, tem mais de ajudar a montar o sinal, irmã? É. 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 Sauda. Não me ajuda. Tá bom. Estamos juntos, hein? Bota o sinal. Tchau. Tchau, velho. Tchau. Tchau, velho. E aí. Vemos só os dois mil que ela fala no sinal. E entra aí, e sai alto. Parece-me bem, Alain aqui. Ok, a da frente vai ter subido depois, não é? Imagina, mas existe palco ali a correr. Exato, o que faz. Na vida não há impossíveis. Se queres trabalha para um dia ter, não falha. Para quem não tornega, não luta, não freio. Então, a classe não está, deixa eu ver. Está bom, senhor? Está bom, control? Alguma coisa que me gostes? Não sabes. É dica forte. É dica forte. Então, valeu, não é? Toda a gente tem oração, vai estar a ler. A cumprimentar o pessoal. Vai estar a ler. A cumprimentar o pessoal. As pessoas levantas. Começa a ser corporal. Não, não é? Não, não é? Vai, vai, vai! Oh, oh, oh! O que é que quer dizer com isso? Estás a passar de ali, diretamente para ali. Não imagina se eu estiver ali atrás da regia 99. Então, a revés está. Ah, o final já que estávamos a pô mal, mano. Já está direito agora. O socredismo, sim. Está bom. O que é que diz? 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 Está ótimo. Está batindo o teu gajo? Eu acho que está fixe. Eu estive a subir um bocadinho. Está ótimo. Está fixe? Estás ouvindo as cenas ou estás? Mete lá. Então vai, vamos. Vamos lá. Eu não tenho tinta, ou não sei o que diz que existem para passar o dia. Estava a parecer que hoje em dia eu estou por dependestabilidade. Eu adoro este ambiente. Sim, sim. Se tu pudes estar nesta onda assim, não me estás a ver? Maravilha. Como é que estás? Continuando? Mano, posso fechar? Crutch, eu disse-te isso há bocado. O que foi? Você está a f*** de tomar. Mano, pessoas a identificar me fizeram t-shirts agora. E agora ainda tens treinado. Estou treinado há 3 meses, mano. Comecei a focar-me nisto. Agora andas a chegar a casa às 5, 6 da manhã que saio do estúdio. Por acaso, a esponada da Ponta do Sol em São Pedro. Ele veio para lá, a minha zona toda. Ele estava abarrado. Ele era pequenino. E eu fui à apresentação do Catacan. Foi. Estava lá para ir dentro das outras pessoas. Mas na altura... Era um abuso, mano. Uma esplanada. Uma esplanada, Guga. Duas colunas, como a gente tem no Cubico, mano. Estão a ver o microfone do Chinook? Siga. Estou bem nervoso, mano. F***-se. Estou disto nervoso? Aqui não te saltas por cima, não te saltas por cima, não te saltas por cima, não te saltas por cima. Não tenho que laxar, já. Tenho que laxar em cima. Humildade a 100%, sinto-me na via. A via onde vocês podem meter as vossas malas, as vossas coisas. Primeira vez que eu ia a conferir isso. É isso aí. É mesmo só para dar aqui um heads up ao pessoal que é um modelo de concerto completamente novo. É um projeto ambicioso. Gera boi nervos. Estamos todos boi nervados e boi ansiosos. Portanto, se houve alguém que falou mal para alguém ou quer que seja, bros, nada é pessoal aqui. Não levem essa merda convosco, estás a ver? Falta para aí meia hora para entrarmos. Pessoal, sem pressão, mas com responsabilidade, por favor, bros, é bem importante para nós e mesmo que não saia a 100%, mano, há um erro, há outro, o que quer que seja. Ou seja, eu se fosse fã, ou se fosse ouvinte, chegava aqui e vi um espetáculo destes, correr-se a 100% ou a 70%, ia sair daqui e ia dizer, p**** de pariu. Portanto, bora entrar com essa confiança mesmo com a p**** de pariu. Siga, bora lá. 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 É que ela fez isso. É vontade, meu irmão. Vai ser lindo, mano. Fizemos isto sozinhos. Sozinhos. Vai andar, velho. Isto vai ser uma merda. Vai encher, né? Vai, vai, eu ando atrás do mundo. Que merda é? Ó, JP! F***, mano. É Tyson aqui, ô c***o, ué, mano. Tenho cara de Holyfield. Vamos dizer, sou muito agradecido de ter as pessoas que tenho comigo. Feito uma c***a, sou agradecido de ter a verbo. Dá dois loops, para e arrebenta. Não tenho nada a falar, não tenho nada a dizer, mano. E depois é o do salto alto, mas imagine, irmão, se a people tiver bacana, Mano, eu não faço só uma vez o á-capela. Essa f***a, mano! Dá-me só mais aquele toquezinho, puxaste-me para cima. Feito? Para mim, música é alma que me acalma na euforia. É poder desabafar e sentir... É assim. É nosso. Se a rua chamar por mim, eu não posso tirar o peito. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Que mexe, que quer. Compatão. Eu pulo em céu! Desculpei essa crenocida Não quero isso pra minha filha A rua nunca foi sair de verdadeira que eu vou E não, não, não Lisboa era tudo só sério Música não é só vibe, tem que cuidar do que vocês Vocês na vida não há ênfase No ano fiz muito ainda há tanta Vocês na vida não há ênfase Se vocês tiverem uma ideia na vossa cabeça Se vocês tiverem um sonho na vossa cabeça Vocês têm que ir atrás dele Falem o que falarem, digam o que disserem Lutem por aquilo que vocês querem Lutem pelos vossos sonhos Porque um dia mais tarde se vocês não lutarem Vocês vão pensar Se eu tivesse ido se calhar eu tinha conseguido E agora eu estou aqui na tristeza porque não tentei fazer aquilo que eu queria para mim Porque isto é assim Lisboa Façam lá barulho para vocês E façam lá barulho para o sonho do homem Porque tudo é possível Member do thingie É o que eu sou Depois dos dois 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 três três metros Feito mais a vida Entre casos três vorpos Faz que me eu tenho uma 안돼 Se eu tivesse comigo 3 A italiana 2 1 Fico 4 1 Verdade Fico Frito Over 3 5 Jody Assurdo Assurdo André Um abraço. E o que é? Isso nunca pode ser comprado, Fábio, é muito obrigado. Fábio! 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 Família, faça uma barulha para o Google e para o Gamas Fasta o Pouco! Quem souber esta aqui, sei o Astana Recente, canta aí conosco, Fábio. E pôr ele aos pedros, que um dia a briga também vende-se de mim. Eu faço um barulho aí para o Peruca por nos ter recebido hoje. Muito obrigado. Aplausos É o gordista? Estava aqui a acabar mal. Eu me vi. Eu emocionei por quando começou, eu me vi. Eu me vi. Eu me vi. Então senta o meu feeling. Sou um otimista de cabeça erguida então tu senta o feeling. Estás pronto para cantar? Não, estou pronto para o fight. Vou chorar agora, queres ver só até onde ninguém me diga para e passamos para o outro? Sim. É só teu, onde tu tiveses eu estou. Estás aqui meu porto! É? Gostosa? Não! Cadê? Eu te fiz aí. Ué! No começo de vez é simples. Já disse, já não é normal. Tu faz isso sem intenção. Eu sei. Mete as coisas ao lado. Não vou cuidar do sem querer. Estou ansioso outra vez, não sei porquê, mas fico sempre. Caralho. Eu ralhava com ele qualquer coisa. Olha, não tens nada a falar. Olha, mas porquê? Vês mesmo? Já me tem parte das minhas histórias. E muitos dias estivemos um santinho. Não é? E faltavam as alergias para a praia. Estão aí que eu não gosto desse muito baixo. Lá em frente não contorna com puta s*** da s*** de teres minhas amornas. Amo-te. 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 Muito. Um abraço. Um abraço. Hoje é que eu vou ver o meu neto. Amanhã já posso morrer a descansar. Não, não, não. Olha tu. Chora agora! Agora, hum, disse tanta clara e ela está a viver então tu chora agora. Não, 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 não. Fico fazendo o fio todo porque não está ali lá do nada. Entra que a cena de repouso, está a ver? Uma volta, hum. Eu fiz do meu sonho uma realidade então tu chora agora. Ei, André, André. Isso é o quê? É o whisky? É o whisky? É o whisky? Que delícia. Não há risco? Mano, eu não sei como é que eu sei conquistar esta merda. Não há risco. Não há risco. Não há risco. É o cunha mamá. Não dá risco. É o cunha mamá. Só quer que o rabo aí seja bonito. E você? Quando são dos filhos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já que é a primeira que eu quero agradecer. Papo reto mano, a toda a gente, pera aqui. Bora tentar fazer uma cena f***a. Foi como o GP disse, se enganar toda a gente se engana mano. Bora não trofiar, se nos enganarmos bora para a frente. Se eu me enganar assumo, se tu te enganares eu assumo e que se a f***a... Vocês igual mano, se se enganarem que se a f***a bora para a frente mano, estão a ver? Obrigado a toda a gente mais uma vez, adoro-vos c***o. Não deixas que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco mas, hoje eu agradeço por estar onde eu estou. Mano, tão nervoso mano. Tá feio. Inscreva-se E o que? Eu só vim dizer Yau! E o culo em céu! Eu só vim dizer Yau! Eu só vim dizer Yau! Não faça nada! 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 E quem está bem disposto? E agora o meu sinal vem! O nosso não vem! Tu ganhou! E o que? Eu só vim! E o que? E o que? E o nosso não vem! E o nosso não vem! Eu só vim dizer Yau! E o nosso não vem! É tu! É tu! Portanto tu pula! Tu pula! Tu pula! Tu pula! Fial! Vem-me sua vez grana! Longe da cana! Seguro bem! Sou frito do ermérico! E o quanto até comigo não é uma conta! Mesmo que eu não vou achar no horizonte! Que me ajuda a entender o que eu faço aqui! Porta! E o que? E o que? E o que? Eu quero aqui! Hoje os meus policiais! Yau, yau, yau! Yau, yau, yau! E só você! O que vocês querem polizeu? Vocês querem mais uma? E se forem mais duas Então façam barulho, polícia Música E tudo que tem que dizer E tu só não quer dizer mais De que eu seabilir Tanto tempo contar, pouco tempo contigo Me baixo para dar lugar Vamos ser carinho Esta atividade, uma roeta 我 valia de que eu não quis Deixei de ser nada, saímos de direção Morreu ao cabo de um parênteses Estás numa cama, espera que eu vou Tentar e tentar, saí de tentar Chama-se o rio e o que foi fora de mim Foda-se pelo seu Os dois braços lá em cima, toda a gente Toda a gente com os dois braços pra cima Lá em cima da banda Os dois braços pra cima E vocês amaram as pessoas em mim Que sentem-se aqui, que sentem-se aqui Que me levantam os dois braços na cima Deixei de风. Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Muito obrigado a todos por ter esse caso e da equipe por hoje! O que é isso? 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 O que é isso?